Vamos até Paranaíba? Por que moradores estão criticando o corte de árvores em praças de Paranaíba e o local deve passar por revitalização? Segundo a Prefeitura informou. O Alex Santos tem mais informações. E o corte das árvores de uma praça da área central de Paranaíba gerou questionamentos da população no último final de semana. É que a Secretaria de Obras da Prefeitura realizou uma poda drástica nas árvores do local, principalmente um IP que se tornou símbolo no espaço. Conforme a Prefeitura, a praça que fica em frente a uma casa de velórios será revitalizada e após análise de profissionais como biólogo e engenheiro ambiental foi detectado que as árvores estavam doentes, poucas e com cupins. Além desse problema também oferecia um risco de queda à população. Diversas fotos e vídeos foram compartilhados em grupos de conversas, onde a população indignada cobrava um posicionamento da Prefeitura em relação ao caso. José Carlos Macedo Grande, que é secretário de Meio Ambiente, disse que as espécies estavam em processo de sanessência avançada, que é quando as árvores começam a perder as características e morrer devido à idade e também à falta de cuidados com o passar dos anos. Outro fator também que contribuiu para que as árvores adoecessem foi a falta de cuidados ao longo dos anos, como as podas corretas com bate-a-cupim e também à formiga, o que ocasionou esse processo. Ainda conforme o secretário, as árvores foram plantadas de forma errônea por conta de serem muito grandes e não são indicadas para aquela região e área também, que contém canteiros pequenos e trânsito intenso. Ele ressaltou ainda que as análises foram feitas por uma equipe e não só por um profissional ou determinação de alguém. Com a revitalização, será feita a recomposição com espécies de médio porte, que são indicadas para o local. E, além disso, serão tomados também os devidos cuidados necessários com as novas espécies. As obras no local devem começar já a partir da próxima semana.